Salve quebrados, eu sou o Daniel Júnior pessoal e esse é mais um vídeo do meu canal e pessoal o vídeo de hoje vai ser mais um 5 sobre depois de muito tempo, tempo pra caralho que não tem 5 sobre e pessoal hoje nós estamos estreando aqui o cenário novo, tá ligado? não tá completo, eu queria fazer um bagulho mais mil graus atrás, ia ter intro 9, escala 4 ia dar uma repaginada geral no canal, só que qual que foi? não dá tempo, fiquei muito tempo sem gravar também por causa disso, então o bagulho ia acabar ficando sem vídeo, tá ligado? eu falei, ah mano, eu quero soltar vídeo, eu gosto de soltar vídeo, foda o cenário vamos soltar vídeo e vamos construindo com o tempo essa porra aí, demorou? então pessoal, o 5 sobre de hoje pessoal é do XX Tentacion ou XX Tentacion, você fala o jeito que você quiser mas o mais certo até ele mesmo falando em entrevista, seria XXX Tentacion, tá ligado? então vamos começar desse cara, que ele é mil graus pra caralho, ele tem umas músicas foda pra caralho e também é polêmico pra porra, vai falar a sincronidade dele aqui, então vamos começar e a primeira curiosidade pessoal, é que os 3 acts do começo do nome dele, do começo do vulgo dele, que é XXX Tentacion ele colocou pessoal, porque ele era muito, ele fala que ele era muito punheteiro na adolescência, ligado? então ele assistia muito vídeo pornô, então os X ele tirou daí, ele falou, não, eu assistia muito pornô, sei lá aí eu coloco XXX Tentacion, que seria, Tentacion seria Tentacion em espanhol então seria os X por causa do filme pornô e Tentacion em espanhol, esse seria o vulgo dele, entendeu? eu espero que ficou com nexo pra vocês aí, mas eu tentei gravar essa parte umas 50 vezes agora e errei então vai ficar assim mesmo, só e a segunda curiosidade pessoal, é que X Tentacion é mais conhecido pelas suas brigas não mais conhecido, tá ligado? mas tem vários lugares que ele é mais conhecido pelas suas brigas e polêmicas do que pela sua própria música, tá ligado? porque ele é um cara muito tipo, muito violento ele é conhecido por ser um cara violento, até nas letras dele, tá ligado? até no trap dele, que é violento pra caralho, com vários palavrões e vários xingamentos até as músicas românticas, que por mais que seja romântica eles usam algumas palavras meio, meio violentas e um pouco macabras, tá ligado? e pessoal, é lógico que todos os fãs dele, assim, ele tem bastante fã alguns fãs acham que acertam algumas coisas que ele faz, alguns não e mano, algumas coisas você tem que repensar igual ele bateu na namorada dele, a namorada dele apareceu grávida depois que ele saiu da cadeia, a namorada dele apareceu grávida então, tipo, porra, tô na cadeia, assim, engravidou de que? engravidou de mim, tá ligado de mim e picou o soco na namorada dele, é meio errado, é meio errado mas tudo bem, fechei teve uma vez lá que ele foi descer do palco, pediu pros fãs não tocar nele e aí um fã tocou, ele acabou agredindo fã, tá ligado? e entre várias polêmicas, tem várias polêmicas várias fodas dele brigando, vários negócios dele brigando várias coisas, muita coisa mesmo, tá ligado? então eu não vou falar de todos, é só pra deixar marcado que ele é um cara polêmico senão todo mundo fica, não, mas você não falou das polêmicas dele tá aí, falei, tá na segunda curiosidade das polêmicas dele e a terceira curiosidade, pessoal, também é polêmica pra caralho porque assim, em uma entrevista, o Exit Tesson falou que o passatempo dele, na adolescência era roubar a casa dos vizinhos, tá ligado? os vizinhos de bairro, comunidades, caralho, a pata, etc, 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 etc aí você pensa, mano, quando ele tinha 16, 17 anos foi isso que eu falei na entrevista o passatempo dele, passa tempo, né? tipo, porra, eu roubei a casa dos meus vizinhos algumas vezes era passatempo, tipo, porra, tô fazendo nada o que eu vou fazer agora pra passar meu tempo? roubar a casa do vizinho, o moleque cuzão do caralho mas é isso, vamos pra próxima curiosidade a quarta curiosidade, pessoal, é que Exit Tesson ameaçou se matar uma vez pela postura dele de palco, os caralho a quatro você vê que ele é um cara meio que suicida que parece que ele vai acabar morrendo com pouco tempo porque ele é loucão, tá ligado? tipo, pula do palco, sobe nas grades lá muito doida do palco arruma treta com todo mundo dá facada nos outros, dá tira, os caralho a quatro e um monte de coisa, você fala, mano, o moleque é meio doido mas teve uma vez que ele ameaçou se matar, tá ligado? se matar de verdade ele tava preso antes da última vez que ele saiu ele foi preso três vezes e faltando uma semana pra ele sair da cadeia ele foi lá e postou no seu Twitter queria saber que cadeia é essa que tem internet ele postou no seu Twitter, tipo tipo, ah, não sei o que lá eu vou deixar vocês com minha música, não sei o que lá não sei o que lá, não deu certo, os caralho a quatro tipo, meio que uma despedida mas tipo, meio que uma despedida mesmo despedida de tudo e aí acabou que não aconteceu nada depois de uma semana ele saiu e aí começou a gravar as músicas dele outras músicas dele já depois fora da cadeia, ligado? e tem uma boa parte do pessoal aí que tem uma teoria aí que fala que isso aí é máster, ligado? tipo, ele fez isso só pra ficar marcado seu estilo doidão pra todo mundo ficar visando nele essa semana que aí ele já saia fazendo músicas, soltando as coisas, ligado? mas aí os outros falam não posso fazer nada, os outros falam e a quinta granulidade, pessoal é que supostamente o Happy Drake é aquele que tem o Work Work, ligado? junto com a Rihanna tem outras músicas dele famosas pra caralho também ele supostamente copiou uma música do XXTentacion, mano que é a música... o nome da música é a música mais famosa do XXTentacion até agora, tá ligado? e qual que foi? o Drake foi lá e soltou uma música tipo, a letra não é tão parecida porque o Drake não encanta esses tipos de músicas tão violentas, tá ligado? mas qual que foi? ficou exatamente igual você coloca as duas do lado assim pra ouvir um pedacinho depois a outra ficou completamente igual, tá ligado? todo mundo fala que é cópia, é cópia, esse cara aí é 4 só que aí o próprio XXTentacion não falou nada a Drake também não se pronunciou e ficou nisso mesmo mas todo mundo fala que essa porra é pragem, mano e eu vou deixar um pedacinho aí pra você dar uma comparação aí das duas, demorou? e esse foi o 5 sobre de hoje, pessoal espero que vocês tenham gostado, tá ligado? eu vou trazer mais coisas dessa nova geração, tá ligado? do rap que tem lá o o Lil At o Lil Zivert o Migos eu tô trazendo mais assim o rap atual, tá ligado? tô querendo trazer uns bagulho mais atual é que eu fiquei muito tempo sem ouvir então eu tinha que me atualizar ouvir mais coisas ver o que tava acontecendo mas eu vou trazer mais mas também não vou esquecer os antigos lá, tá ligado? não antigos, mas os clássicos os caras assim que também fizeram sucesso pra caralho que era mais o perfil do meu canal, tá ligado? e pessoal, o que eu queria falar pra vocês, mano eu vou abrir um grupo pra quem não sabe eu já tive um grupo no WhatsApp quando meu canal era de funk, tá ligado? e aí lá no grupo lá eu ficava trocando ideia com o pessoal do grupo fazia meio que as consultas era da hora ter um grupo, sei lá que era a 4 só que aí deu a louca na época que eu tava mudando pra Black e foi lá e apaguei o grupo só que eu vou refazer o grupo pessoal então quem quiser entrar no grupo, tá ligado? que aí eu vou debater assuntos do canal lá porra, quando eu for fazer algum tema eu vou perguntar pra vocês que tem algumas coisas que eu não sei porque ninguém sabe disso, tá ligado? então, eu vou refazer o grupo pessoal e quem quiser entrar no grupo deixa aí nos comentários, tá ligado? deixa aí nos comentários um número e se tiver alguma pessoa que fala ah, não, mas eu não quero deixar meu número aqui nos comentários que eu preciso aqui me pegar vai lá e me manda no meu Facebook, tá ligado? me adiciona no meu Facebook e manda lá e pessoal, número com o DDD da última vez aconteceu teve várias pessoas que mandou o número sem o DDD e aí eu me perdi porque não é só São Paulo que tá vendo essa porra, entendeu? então, agradece aí família é nóis se inscreve aí, deixa um like compartilha pra caralho aí mesmo e pode pedir as coisas aí nos comentários pode pedir os temas, mano demorou? é nóis falou vai ter vídeo direto dessa porra, hein? é nóis